O que é o Mahatma? O que é o Mahatma? O que isso significa? Discernimento entre aquilo que é eterno e aquilo que não é eterno é o entendimento adequado da palavra que vai ser traduzido nos livros como intelecto. Discernimento entre aquilo que é eterno e aquilo que não é eterno é a tradução adequada daquilo que no livro vai ser escrito como intelecto. Ankhara vai ser escrito como ego, Budi vai ser escrito como intelecto, só que são traduções extremamente precárias do que é e o que aquilo significa. Certo? Então quando a gente tem, quando a gente alcança um estado de Buda, pode ser que você esteja naquele estado de Buda durante um segundo, mas naquele segundo você tem clareza sobre o que é eterno, ou seja, o divino, e sobre o que é transitório, ou seja, o mundo material. E por você ter essa clareza, você não tem apego. Ok? Se você for ver o Budismo, envolve muito essa noção de que, cara, isso vai passar. Isso também vai passar. Certo? Então, qual é a principal fonte de sofrimento na vida? A frustração. Vocês provavelmente já viram a frase traduzida do Buda de que viver implica em sofrimento. Vocês já ouviram isso? Certo? Já ouviram? Só que é só uma má tradução, porque o que ele falou é duka. Eduka nesse contexto é muito mais a ideia de frustração. Frustração de que? Dos seus desejos e das suas aversões. Ok? Então, a vida é frustrante porque materialmente, jamais, o universo material vai conseguir atender plenamente todos os seus desejos e evitar todas as suas aversões. Então, vai gerar frustração. Certo? Enquanto você se identifica com o mundo transitório, a vida é frustrante. Gera sofrimento, gera miséria. Quais são esses sofrimentos e misérias? Você tem desejos. Esses desejos te tiram do momento presente. No momento presente, se você está pleno ali, há plenitude, não há sofrimento. Você pode estar até, digamos assim, com uma flecha no peito. Mas se você está pleno com uma flecha no peito, não tem sofrimento. Pode haver até dor. Mas dor não é sofrimento. Sofrimento é um fenômeno mental. Dor é um fenômeno fisiológico. Ok? Então, quando você está meditando lá horas e o teu joelho está doendo, aquilo não necessariamente é um sofrimento na tua mente. Por exemplo, o Vipasso, né? Você já nem sabe o que é isso. É uma forma de meditação onde você pega a dor e exterra apenas na dor com dor, entre outras coisas. Você percebe que o sofrimento é um fenômeno mental e não um fenômeno fisiológico, no sentido do tipo, ah, é porque minha circulação e porque os nutrientes e porque não sei o quê. Não, é o prano da mente que não está chegando ali. A gente já está chegando à questão do dilema do mendigo, que é o que eu chamo. Mas o ponto é, a gente agora já tem aquele estado em manifesto da matéria. A gente já tem o estado de consciência primordial, o estado de matéria primordial, gerando o filhote primordial, que é essa grande inteligência cósmica. Essa grande inteligência cósmica tinha um dever de casa, que era gerar multiplicidade. Ela falou, hum, arrancara, arrancara é o princípio de diferenciação onde aquele que não é o produtor dos resultados acredita ser o produtor dos resultados. E isso é movido prioritariamente a partir dos desejos. Eu estou repetindo, só que sempre que repete, entra um pouquinho mais e eu coloco uma coisa do lado, ok? Então, o arrancara, ele sempre é movido por desejos e aversões, certo? Até aqui estamos juntos? Bom, aí, tem como esse princípio vai se relacionar com o mundo material, ok? Então, arrancara é um princípio de identificação. E esse princípio de identificação, ele é, digamos, empurrado, eu acho que foi uma de vocês duas que falou sobre isso, por desejos. Olha, falou alguma coisa que eu falei mais ou menos. Ele é empurrado por desejos e aversões, ok? E esses desejos e aversões, eles fazem parte fundamental da manifestação do mundo material. Para você não estar nesse ciclo de desejos e aversões, você precisa transcender a separatividade. Para você transcender a separatividade, você precisa de Budi, você precisa de Mahat, você precisa ter clareza, discernimento, intelecto, se for o caso, de perceber que aquilo com que o teu arrancara está se identificando não é essencialmente divino, é transitoriamente divino. Vocês podem ver que eu falo a mesma coisa, de trás para frente, da esquerda para a direita, de cima para baixo, etc. Porque a ideia é fazer com que, digamos assim, na medida em que a gente vai mexendo esses elementos, eles começam a fazer algum grau de conexão, interconexão entre cada um deles, ok? Dá para ir do Mahat para o Purusha, dá para ir do Budi para não sei onde. Na medida em que a gente vai criando essa teia de conceitos, o conhecimento védico se manifesta. O conhecimento védico não é um conhecimento que é A, B, C, D, E. Ele é uma proteína enrolada lá, tridimensional, um monte de conexão e interconexão, que a gente, digamos assim, precisa ficar costurando elas. Estamos juntos? Ok. E vamos ao próximo conceito, para a gente quase chegar ao dilema do mendigo, que é o que eu chamo. Eu já chego já na pergunta, só um segundo, por favor, tá bom? A gente, além, abaixo desses, a gente vai ter um outro conceito chamado Manas. Manas vai ser traduzido como mente sensorial notura. Manas, M-A-N-A-S. Ok? Então, Manas é o complexo, aonde você sente e você age. Ok? Então, por exemplo, você está escutando com o teu Manas. Ok? Você está julgando dentro de você, se você está achando isso certo e errado, com o teu Budi. Você está achando que isso é válido para você, de uma maneira final ou não, com o teu arrancada. E se você levar a sua consciência para ir atrás disso tudo, você vai poder observar a tua mente sentindo. Você vai poder observar o teu dedo escrevendo. Você vai poder observar o que a tua mente, digamos, de intelecto, de Budi, está dizendo se está certo ou errado. Você vai poder ver o teu arrancada chorando ou não. Ah, isso sou eu, não pode falar isso porque isso vai quebrar o meu sentimento de eu, que é a questão que você estava falando. E você vai ver tudo isso a partir de um observador distanciado em relação a tudo isso, que é o processo de consciência pura. Vocês podem chamar esse processo de consciência pura de átoma. Ok? Pode chamar de várias coisas, só para a gente, digamos assim, ter uma palavra aqui para se comunicar. Ok? Então, o grande propósito da psicologia védica é entender que do átoma, eu estou sintetizando, tá? Da raiz do átoma se manifestam infinitos arrancaras. E no momento em que você vivencia a átoma, a Ankara desaparece. A raiz do átoma se manifestam, tá? O átoma, ele é a capacidade de contemplação. Lembra que eu falei e pedi em algum momento para sublinhar a contemplação? Então, a átoma contempla. Mas, a átoma contempla Budi, a átoma contempla a Ankara. Desculpa eu estar falando assim em sânscrito, mas isso é bom para a gente, digamos assim, ver o conceito como um todo, e não só tipo mente, intelecto e... Eu acho muito ruim ficar usando essas palavras em português, em inglês ou qualquer coisa. É importante quando a gente está estudando Ayurveda, etc., estudar algumas palavras que são multifacetadas. Ok? Bom, então, a ideia da psicoterapia védica é fazer com que as pessoas tenham práticas diárias. De reconexão com o átoma. Ou seja, é praticar Yoga no sentido psicoterapêutico, seja você com problema ou não. Para que você treine o teu campo de observação através de meditação, através do que seja. Para que você esteja, enquanto você está relativamente sentado em um ambiente fechado, e sem ninguém gritando no teu ouvido, observar todas as impressões que estão sendo jogadas no teu sistema mental ali. Seja na forma de sensação, seja na forma de pensamento. O que você está pensando agora enquanto eu estou falando? O que você está sentindo enquanto... Você está sentindo calor? Você está se sentindo incomodado porque não está indo no assunto? Você está falando, ah, mas eu tenho que resolver isso daqui, não sei o que, etc. Ele está, enquanto tudo o que eu estou falando, uma parte pequena do teu processo de consciência está aqui. A maior parte do teu processo de consciência está submerso. Uma coisa que você, no geral, não está conseguindo observar. O objetivo da prática da psicoterapia védica é fazer com que você se treine a enxergar os nove nonos do iceberg que ficam, digamos assim, escondidos do teu processo de consciência mais superficial. Para quando, eventualmente, alguma coisa explodir. Tipo, ah, chega uma pessoa gritando para você no trabalho. Você já tem observado que todos aqueles processos de raiva, de tristeza, de humilhação, qualquer coisa assim, já aconteceu naturalmente antes daquilo. Aquela pessoa que gritou contigo no trabalho não gerou nada daquilo. Ela só, digamos, ativou processos psíquicos que estavam latentes dentro do teu sistema. A gente está quase chegando no conceito de carne. Então, a ideia principal é, no momento em que você está na rua, ou você está no trabalho, ou você está em qualquer situação onde existe uma crise, certo? Uma parte de você, humanas, está olhando e está afetivamente falando, ah, eu tinha que fazer isso. Uma outra parte de você, o Budi, está olhando e está falando, isso é certo e errado. Uma outra parte de você, o Ankhara, está falando, eu tenho a ver com isso, eu não tenho a ver com isso. Eu sou isso, eu não sou isso. A ideia fundamental do Yoga é que, naquele momento, você esteja 100% presente naquela situação e, de alguma forma, conseguindo enxergar todos os preconceitos que existem na tua mente e conseguindo enxergar toda a confusão emocional que potencialmente está existindo, conseguir, através do seu Budi, ter uma atitude iluminada. Ou seja, não importa exatamente se você deu esmola para o mendigo ou não. Por que eu falo isso que é o dinâmico do mendigo? Porque na minha criação pessoal, eu tive um monte de criação de que, tipo, dar dinheiro para o mendigo era errado. Porque ele ia fumar, porque não sei o que, etc. Aí, depois, eu tive algumas experiências falando que dar dinheiro para o mendigo é certo, porque a pessoa está com fome, é importante ela não ter fome, ela é um ser humano, etc. Aí, aquilo foi uma grande confusão. E chegou um momento, hoje em dia, onde cada momento que tem um mendigo na rua que perde dinheiro, eu sou, digamos, forçado, naquele momento, decidir qual é o certo e qual é o errado. Eu, no sentido de estar presente. Eu, no sentido de conseguir observar meus fenômenos emocionais que estão acontecendo. E, a partir dali, com a capacidade intuitiva do contato da alma, meio que, entre aspas, não decidir de uma maneira analítica, que, ah, aquele cara está vestido assim, ele é maconheiro, ah, ele vai fumar, etc. E, dentro da alma, ter tranquilidade de dizer, é para dar ou não é para dar. Pode ser uma pessoa, tipo, que a minha cabeça esteja dizendo completamente, é para dar. E, eventualmente, se esse contato com a alma, se esse contato com essa centelha divina, falar, cara, naquele momento, isso não é o adequado. A gente não tem a capacidade de enxergar o drama de vida como um todo. A gente só tem a capacidade de ressoar o divino dentro da gente, e você vai falar, pô, namastê, isso é muito metafísico demais. Esse grau de contato com a tua alma, que você está propondo assim no dia a dia, é uma coisa impraticável. Depende para quem, quando, como e onde. Se para você, você criar esse conceito na tua mente que vai ser impraticável, com certeza, ele vai se transformar em um muro impransponível. Agora, se você se propor a todo dia se transformar e praticar em Yoga, nesse sentido que a gente está conversando, de autocontato e autorealização, cada palavra que vai sair da tua boca, cada pensamento que você vai, digamos assim, enaltecer ou não, cada ação que você vai fazer, vão ser objetos da prática do Yoga. Que a gente está agora, vocês não perceberam, já falando de cá. Então, a ideia do Yoga é a cada instante da tua vida, você praticar Yoga. Aí você vai falar, então agora eu sou um Samurai, onde tudo que eu vou eu tenho que carregar minha espada, e qualquer coisa que acontecer eu tenho que estar pronto para usar a espada. É isso. Exatamente isso. Parabéns, você definiu, a partir da cultura japonesa, a mesma coisa. Mas a ideia é do Zen Budismo. A cada instante existe uma coisa. E aquele instante, ele é único. Na medida em que você estiver plenamente presente ali, a noção de que você está fazendo, arrancar ele vai estar menos nublando a tua presença. E você vai estar vivenciando a experiência de que você é um instrumento do divino, e não exatamente achando que você é um instrumento do divino. Qual é a diferença? Se você está vivenciando um instrumento como um instrumento do divino, se o mundo acabar naquele momento, aquilo é absolutamente divino. Se você está achando, o mundo acabou naquele momento, você achou aquilo péssimo. Para encerrar esse, digamos, exemplo. Uma coisa que eu talvez já tenha falado na sessão para vocês, e eu acho que é uma história que ilustra bem isso. Suponha, dois monges franciscanos. Aí indo lá para a vila, para fazer a peregrinação, para fazer o evangelho, qualquer coisa que seja. E aí quando esses dois monges, o mais velho e o mais novo, voltam para o casebre deles, lá na montanha, um negócio super humilde, etc. Franciscano, nesse sentido. Eles voltam numa chuva imensa, tipo temporal total. Nove décimos daquele casebre, daquela coisinha lá, estava destruído. Só tinha um pedacinho, bem pequenininho, para ficar ali embaixo. E olha lá, que o negócio quase caindo na cabeça. Nesse momento, um deles, você pode botar o mais velho ou o mais novo, de acordo com o que você preferir. Fala, nossa, que bom, que mesmo diante desse caos imenso, o divino teve a capacidade de olhar um pouquinho para a gente. Como Deus é misericordioso, como Deus tem compaixão. E ficar ali, divinamente, naquele perrengue. Em outro, o quanto o outro, o mais novo está lá. Porra, mas a gente está aqui, só trabalhando, com o carro no pé, pé sambrando, não sei o que, falando de você. E é assim que você trata a gente? Certo? Então a ideia da cultura védica é ter esse centramento de que mesmo você esteja. Tinha uma frase que eu gostava muito, que era assim, com os olhos acerrados de dor e lágrimas, você naquele momento ainda conseguir praticar, de vivenciar aquilo no corpo divino. Seja como um yoga no Himalaia, numa neve absoluta, num frio cruel, você em qualquer uma das situações conseguir estar em estado de yoga, estado de conexão. Eu sou parte do divino. Eu sou, de alguma forma, instrumento do divino. Todas as minhas ações fazem parte do drama do divino. Por mais que eventualmente meu ego, meu intelecto e minha mente sensorial, Ankara, Budi e Manas, de vez em quando, estejam entrando em choque com isso. E aí, principalmente, o yoga é uma psicoterapia preventiva. Ele não está só interessado em você resolver os seus problemas quando você enxergar eles. no sentido de que chegou alguém fora e você apertou o botão. Aqui tem o botão. Ele está interessado em você, digamos assim, queimar o seu karma antes dele acontecer. Aí eu já falei a palavra karma de novo. Melhor parar e chegar a ela. Por favor. Cursosayorveda arroba de e-mail ponto com. Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê. Entre em contato E aí E aí E aí E aí O que é isso?